Na véspera de feriado, a comunidade também se fez presente no Parque de Exposições Vanderlei Burma, prestigiando o show nacional com a dupla Hugo e Guilherme e as demais atrações do sexto dia da ExpoFest Juiz. No dia da Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, a cultura do Rio Grande do Sul quis ter em destaque na programação da feira. No palco Mundo, as danças tradicionais e o show musical do Grupo Argentino Nuestro Canto, além de artistas dos festivais Pesqueiro da Canção e Canto de Luz, foram muito aplaudidos. À tarde, recebemos a visita do governador do estado do Rio Grande do Sul, Sr. Ranolfo Vieira Jr., que acompanhado da diretoria da ExpoFest e do prefeito Andrei Cosetim, visitou as casas étnicas e os expositores. No palco das etnias, o show de tributo aos Beatles com a banda Magic ou Mystery foi o destaque. No palco das etnias, também aconteceu à tarde um encontro de professores e estudantes das escolas do município para a mostra artístico-cultural e a mostra de artes visuais. E no Centro Cultural Leto, aconteceu a 5ª Conferência Municipal de Cultura de Juiz. E assim, encerramos mais um dia na maior festa multiétnica do estado, com o belíssimo show de Hugo e Guilherme. ExpoFest Juiz, somos todos, somos um! E aí E aí E aí E aí E aí